O Velho Rádio Paranaense em Revista Texto de Célio Heitor Guimarães É possível que nem os mais antigos radialistas paranaenses ainda vivos lembrem dela. Mas ela existiu e foi a primeira publicação dedicada ao rádio e aos radialistas do Paraná. Se o Brasil tinha a popularíssima revista do rádio, Curitiba e o Paraná tiveram Radioscope, revista mensal ilustrada no final da década de 50. O diretor responsável era Júlio de Oliveira Lara, Paulo Aguiar, diretor secretário, Rogério Pereira de Camargo, diretor gerente, e Calil Simão, o diretor social, gente ligada à veterana PRB2, Rádio Clube Paranaense. O quadro de redatores era imenso. R. Pereira, Madame Celeste, Rogério Camargo, Vander Machado, Alceu Honório, Lucinda, Dr. Cássio Lopes, Zoraia, B. Cardoso, Esmeralda Raposo, Tavares de Oliveira, Santos Lourenço, Atuíde, Lutero da Silva, Sérgio Reinal, João Pedro Arruda Neto e professora Maria José Godói. Na reportagem, Marco Antônio, Claribaldo de Souza, Ivete Sanches, Stanislauks, Paulo de Mendonça, Rubens Amaral Coutinho, Araí Marinho, Nidoval Reis, Fotografia Life, Camargo Júnior, Linda e Emir Olivetti, Departamento Artístico, Olivier Haukenbach. O texto de apresentação foi escrito pelo diretor secretário Paulo Aguiar. Bom dia. Foi essa, distinto leitor, embora modesta aparentemente, mas que tem em essência o riso do alvorecer de uma nova aurora, a expressão que julgamos conveniente para entrarmos em contato com você, uma vez que manuseia o primeiro exemplar de radioscópia. Diga-se de passagem, fruto de esforço, comunhão de ideias, abenegação, boa vontade e, acima de tudo, a esperança incontida de brindar ao Brasil com uma revista que, pelo conteúdo, seja digna de representar o progresso, a cultura e a grandeza que é o Estado do Paraná. Não temos cor política, ignoramos a existência de outras similares. Nossa ideia não é outra senão, a não ser de proporcioná-lo em instantes de lazer, informá-lo a respeito do rádio, não só local, porém brasileiro e tudo aquilo que é à primeira vista, nos deu a impressão de constituir-se útil para que lancemos mão de um sistema que o entrosamento psicológico com a sociedade, tendo mesmo conseguido representantes em mais de duas dezenas de países diferentes, como atestam o noticiário de caráter geral que ocupa a página lateral a esta, além da cobertura fotográfica, que é uma das nossas estampas sobre o rádio argentino, o qual, para números posteriores, será tratado como realmente merece. Tudo isso sem levarmos em consideração as notícias sobre os rádios paulista, carioca, mineiro e etc., que, embora modesta e incipiente, não obstante, são em primeira mão, gozando doravante daquela expansibilidade que é o apanágio em se tratando de assuntos de vultuosa importância como o que se nos permitem. Na capa da edição, foto da radioatriz Márcia Regina, em pose para a live, especial para a revista. Na contracapa, a dupla gaúcha Oswaldinho e Vieirinha, contratada na época da rádio Tingui para o programa Galpão de Violeiros. Logo em seguida, a dupla se desfaria com o falecimento de seus integrantes em um lamentável acidente de moto no cruzamento das ruas 15 de novembro e Tibagi, em Curitiba. Infelizmente, a radioscope ficou só no número 1, datado de abril de 1958. Inscreva-se Inscreva-se